... em direto para a CMTV. Pergunto-lhe ontem, disse na antevisão que é pago para arranjar soluções, hoje teve mais um problema agora com o Brahim, e pergunto-lhe desde já se sabe, se consegue, ainda é muito cedo, mas se tem alguma perspetiva em relação ao tempo de paragem, e também ficar sem os três melhores marcadores do ano passado, nesta altura, certamente que é um momento complicado. É um período que tem acontecido uma série de situações que por vezes passa despercebida às pessoas, e eu disse também na antevisão deste jogo que nunca, e é verdade, nunca me ia desculpar com esta ou aquela ausência, aquilo que tenho a dizer é que poderemos não ter um plantel com grandíssimos nomes como nos outros, nos passados anos, tinha o futebol com o Porto, mas temos nomes que se comprometem com aquilo que é o trabalho, estão-se muito envolvidos. Fico feliz que o Fernando há dois anos estava no Penafiel, estava há poucos meses no Santa Clara, e que fez um bom jogo hoje. O André Pereira estava ano passado no Setúbal, ali na equipa B, e hoje entrou, deu uma boa resposta, e por aí fora. Não somos a melhor equipa do mundo, mas somos, se calhar, das equipas mais competitivas do mundo. Isso não é ninguém duvido, porque só uma equipa com caráter e com personalidade, depois de acontecer o que aconteceu na segunda parte, continuou sem mais histórias graças à procura daquilo que era a baliza adversária e de fazer gols aqui. Bom dia, Sérgio Sérgio Sérgio.